Fala, fãs de futebol! Aqui os classificados da Liga dos Campeões, oito classificados, incluindo PSG de Mbappé e Real Madrid de Vinícius Júnior. Também o Barcelona de Lewandowski, entre outros. Isso aí, os mais importantes desta competição, que é uma das maiores do planeta. Também os cantos racistas da torcida do Atlético de Madrid, provocando de novo Vinícius Júnior. Espero que goste do vídeo, deixe o seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva para dar uma moral. Sem enrolações, vamos ao vídeo. Os créditos deste vídeo ao Seleção Esporte TV da Globo. Um abraço a todos e vamos para o vídeo. Obrigado a ganhar, né? Não, mas eu digo que você pega a ida também, você pega outros confrontos. O Griezmann é artilheiro da Champions League. Então eu acho assim, o que eu quis dizer, gosto ou não. Eu, por exemplo, não sou um fã no sentido, nossa, eu amo o jeito que o Simeone trabalha os times dele. Ele não é meu técnico favorito. Eu só quis reconhecer que ele precisa de uma estátua tudo o que ele fez lá. Mudança de mentalidade, além dos resultados, quem chega lá, não, agora o Atlético de Madrid é time grande. Isso aqui, ó, gigante, só tem time grande aí pra gente. Hoje o Atlético de Madrid se firmou entre os times grandes. Não tem ninguém assim, opa, é claro que ali tem tantos gigantes, né, que se pegar o Atlético de Madrid ninguém vai ficar triste. Mas não tem ninguém achando que é baba. Ah, se não sorteio sair o Atlético de Madrid é baba. Acho, mas já a gente fala da classificação do Dortmund ontem. Antes, ó, mostrar esse lance pra vocês. Aos 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação, olha o que aconteceu. O Savic caiu no chão reclamando de dores. Nossa, isso foi bizarro. Aí no replay, você vai ver que o Turran aperta as partes íntimas do jogador do Atlético. O árbitro não deu o cartão, o VAR não recomendou a revisão, e aí o atacante francês foi substituído no minuto seguinte. Não, foi... Era pra ser expulso. Era pra ser expulso. Por mais engraçada que seja a cena, todo mundo riu e tal, mas isso aí é mais do que agressão, né, isso é quase um crime. Um amigo meu brincou, você faz isso no meio da rua com alguém, tiver um policial perto, de repente você pode até a delegacia, você ficar apalpando... Já fizeram esse cultivo dentro de campo? Já. Mas ele fazia isso na época do VAR, né, ele correu muito risco. Muito risco, não tem como. Muito risco. E assim, subindo muitos degraus, muitos, muitos, subindo escadas, Everest, em gravidade, olha só o que aconteceu mais uma vez na torcida do Atlético de Madrid, com a gravidade, olha só o que aconteceu mais uma vez na torcida do Atlético de Madrid, quando eles decidem se referir a Vinícius Júnior. Há quem diga que não tem racismo na Espanha, não tem racismo com o Vinícius Júnior, as imagens estão aí, ó, sendo jogadas na cara do mundo, semana após semana. Não era nem Real Madrid, era um jogo contra outro time, para você ver o tamanho do ódio que tem contra ele, o tamanho do racismo que tem contra ele, o que que tinha a ver com o Vinícius Júnior? Nada a ver. Nada, era só uma vontade de ser racista contra o cara. O Vinícius destacou isso também, que é uma triste realidade, até nos jogos em que ele não está presente, ele foi às redes sociais para postar algo nesse sentido, o Vinícius Júnior. Ele destacou exatamente isso. Até quando ele não está presente, é uma triste realidade pela qual ele passa no futebol espanhol. Agora imagina quando ele está jogando, hein? Tamanho que deve ser isso, é absurdo. A cabeça dele é muito forte. Diariamente você tem que ficar lidando com esse tipo de episódio e ter força para jogar. O que ele fez, por exemplo, no estádio do Valência foi gigante. A reação que ele teve nas comemorações, comedida, protestou de forma pacífica e comedida. E assim, sei lá, é porque a gente tenta sempre pensar numa solução para as coisas, né? Eu não sei se essa seria exatamente a solução dele sair da Espanha, cara. Sei lá, porque, sabe, é uma coisa assim tão legalizada por todo mundo, o tipo de racismo que ele sofre. Eu não sei se em outro país da Europa isso aconteceria da mesma maneira. É, não sei da mesma maneira. Eu acho que a gente não queria opinar se ele deve sair ou não, porque quem sabe isso é ele. E ele optou por ficar, ele quer ficar, né? Muita gente, o debate é livre. Será que se ele sair é a vitória dos racistas? Ou será que se ele ficar é premiar uma liga que não o trata bem? E outra, Isaac, ele tem racismo em todas as ligas, infelizmente. E assim, quem tem que tomar decisão é ele. E ele, até o momento, decidiu ficar e continuar lá. Eu só tenho uma preocupação. Pra onde ele iria? Na Inglaterra? Tem vários casos. Eu sei. Fala pra ele, ele vai lá bater um papo com o Saka, que ele vai jogar agora contra a Inglaterra, já já. E se canse. O Saka já sofreu racismo várias vezes. O que me incomoda só é a frequência com que acontece, é a pouca resposta pública da Espanha. Sim. E eu tenho uma preocupação com ele. Inclusive, eu não sei até quando ele vai aguentar isso. Já contei aqui, quando a Federação Brasileira e Espanhola decidiram fazer o jogo que já estava marcado lá na Espanha contra a Guiné Equatorial, como uma luta anti-racismo, porque o jogo foi logo depois daqueles episódios lamentáveis, em maio do ano passado, em Valência. E consultaram o Vinícius, você quer jogar? Faz questão de jogar. Ele faz questão de jogar. Passando para o outro jogo. É complicado lidar com essa situação. O Vinícius Júnior tem que ter a cabeça muito boa, muito forte. Tem que estar centrado, porque é muito delicado esses casos de racismo. A pessoa tem que ser muito forte espiritualmente para vencer essa luta, para ter punição na Espanha. Porque, por enquanto, ninguém acha que é punição, porque parece que os espanhóis não estão nem aí por racismo. Então, o Vinícius Júnior escolheu ficar no Real Madrid. Vai vir essas consequências, porque eles não gostam de perder e o Vinícius é um craque de bola, joga muito, faz muitos gols, irrita o adversário. E é isso aí. Espero que ele vença essa. O Neymar também sofreu muito na Espanha, outros brasileiros sofrem, mas não é só na Liga Espanhola que tem esse problema. Em vários lugares, até no Brasil, tem muito racismo. Mas é isso aí. Espero que gostem do vídeo. Deixe seu like e seu joinha para ajudar o canal a crescer. Se inscreva para dar uma moral. E até o próximo vídeo.